Olá, tudo bem com você? Meu nome é Gabriela Tuller e hoje eu estou aqui no IGTV e também no YouTube, no meu canal Tratando de Estética com Gabi Tuller, para falar com você sobre uma linha home care que eu recebi da marca Cosmo Beauty e que eu comecei a usá-la algumas semanas e eu estou percebendo muita diferença na minha pele. Bom, o que eu quero falar aqui é um pouquinho sobre alguns pontos que mais me chamou atenção nesse tratamento aí dessa linha maravilhosa facial. Bom, então é uma linha de ozônio Ox e ela possui ozônio terapia em sua composição, mas ozônio não é tão simples assim, eu ficava pensando como que a indústria cosmética consegue manter ozônio estabilizado por até dois ou três anos num cosmético, ou seja, dentro da validade dele, né? Porque o próprio ozônio naquele equipamento, ele fica mais ou menos estabilizado quando ele é retirado por mais ou menos 20 minutos. Então, para você entender um pouquinho melhor, eu vou passar aqui o que eu estudei, o que eu pesquisei e para você entender assim como eu, que fiquei encantada com essa tecnologia da ação do ozônio e dos resultados aí que ele proporciona. Então, o ozônio, ele é uma molécula muito instável e essa molécula não consegue aí ficar por muito tempo, né? Então, o que que acontece? O ozônio dentro do cosmético, ele vai reagir com os óleos das cadeias de carbono insaturadas, que nesse caso nada mais são do que os óleos vegetais de girassol e de oliva. E esses óleos, eles vão se oxidar e através dessa oxidação desses óleos, ou seja, desses lipídios insaturados, eles se formarão então os ozonídeos. Então, a partir da formação desses ozonídeos, vai haver uma formação de peróxidos orgânicos dentro desse cosmético, obtendo então finalmente a função do cosmético ozonizado. Olha só, então esses peróxidos orgânicos, eles possuem ação antimicrobiana, ou seja, combatem bactérias patogênicas da nossa microbiota cutânea, eles também possuem ação anti-inflamatória, cicatrizante, fortalecedora da nossa barreira cutânea. E uma característica muito, muito importante é que esse cosmético, ele possui gotículas ozonizadas, passado por um processo de transformação e são nanoencapsuladas e vão garantir uma estabilização desse ozônio. E melhora então muito a característica também da permeabilidade cutânea. Então, essa molécula lá fica com peso molecular bem menor e ajuda o ativo a permear. Bom, um outro ativo que me chama muito atenção dessa linha é o silício orgânico. Ele vai atuar muito no nosso metabolismo, né, da célula e ajuda a produzir, então, fibras de sustentação, claro, colágeno, elastinas, proteoglicanas e melhora muito a firmeza da nossa pele, a tonicidade da nossa pele, característica de qualidade. O ativo do fator de crescimento EGF, né, que é o fator de crescimento epidérmico, que atua nas células epidérmicas, nos fibroblastos, que é um fator de crescimento que estimula, então, a produção de vasos sanguíneos novos, que é a angiogênese, melhorando aí a qualidade desses vasos capilares sanguíneos e também na síntese de um novo colágeno. Já o fator de crescimento de transformação, que é o TGF-beta, né, três, ele também vai melhorar o estímulo e o crescimento da diferenciação das células e também reduz o nível de ruga da nossa pele, melhora o colágeno, elastina e nós encontramos também um grupo de ativos clareadores, que é a gluconolactona, que ajuda bastante a clarear e a diminuir a capa córnea da nossa pele e o ácido tranexâmico, que mostra uma redução muito grande da atividade da tirosinase, que é aquela diminuição da melanina, claro, né, dentro da produção da melanogênese e o ácido tranexâmico também ajuda muito na capacidade de quelar o ferro da nossa pele, ou seja, o que que acontece? Quando nós temos uma olheira, principalmente a questão da olheira, não olheira melânica, mas a olheira vascular, nós temos uma quantidade de ferro aqui nessa região, que acontece o que? A deposição de hemociderina e aí nós temos uma grande mancha vascular nesse local, então o ácido tranexâmico, ele acaba aquelando essa hemociderina e melhorando muito a qualidade dessa pele e sequestrando essa quantidade de ferro, melhorando bastante mesmo essa questão do clareamento, principalmente de olheiras, então eu gosto muito, muito mesmo do ácido tranexâmico, então olha só que bacana. Além do ácido tranexâmico, do fator do crescimento EGF, que eu já falei pra vocês, do TG, F-beta 3, esse princípio ativo também, desculpa, esse lifting também tem o dermo energy, tem o complexo proderme reticular e também tem o nano óleo ozonizado de girassol e oliva, como eu já falei pra vocês, por conta da capacidade que ele tem de ser ozonizado, que é maravilhoso. Bom, esse daqui a gente utiliza de dia, tá? Ele é um lifting, então a gente utiliza de dia. De noite, a gente vai utilizar o clareador, então o clareador que tem o ácido tranexâmico, o dermo energy, o sea white, que também é um clareador e o gluconolactona, que eu falei pra vocês, que é também um polidroxiácido e que também diminui a capa córnea da pele, então a gente vai utilizar ele à noite, ele vem em pump, em pump não gente, desculpa, ele vem em contagotas, em pump vem o lifting. O sabonete, que tem o colágeno e elastino hidrolisados, o silício orgânico também, que eu já falei pra vocês, e é claro, o protetor solar. O protetor solar, ele tem uma alta proteção em FPS, 85, que vai te proteger aproximadamente 98% da radiação UVB, que é contra queimadura solar, e contra o câncer de pele. A radiação UVA, ele vai te proteger o FPS 50, geralmente os PPDs, eles protegem, vem nos filtros solares, o máximo que eu tenho visto é de 20, 23, esse daqui é 50, então é muito alta mesmo, lembrando que o PPD, ele é muito importante vir no frasco do filtro solar e ele também te protege contra a luz visível. Gente, então, o vídeo de hoje era esse, queria mostrar esses produtinhos pra você, da marca Cosmo Beauty, não sei se vocês conseguem ver. E eu amei recebê-los, eu estou usando já há algumas semanas, e eu gostei muito do resultado da minha pele, ele realmente tem feito benefícios na pele, e um super beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Qualquer perguntinha, vocês podem deixar aqui embaixo, que eu respondo com muito carinho pra vocês, tá? Beijo, até o próximo vídeo!